Bebidas na Umbanda. Neste vídeo vou estar falando algumas questões importantes sobre o uso de bebida na nossa amada religião. Eu sou o Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da casa de Pai Oxóssi, Caminhos de Axé. Vamos lá! Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá esteja com todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 9 horas da noite. Para podermos abordarmos a questão da bebida na Umbanda, nós temos que entender de onde ela vem, qual a sua função ou suas funções e também os perigos do seu uso. Sim, existem perigos. Perigos esses que podem parecer inofensivos, mas nós vamos estar tratando neste vídeo. É importante frisarmos que o uso da bebida alcoólica ou não alcoólica não é um fundamento exclusivo da nossa amada religião de Umbanda. Muitas outras religiões, dentre elas os cultos de nação, no caso os candomblés, em suas várias vertentes, em suas várias doutrinas, o próprio xamanismo aqui no Brasil mais conhecido como pagelança ou catimbó, fazem uso de bebidas em seus trabalhos ritualísticos. Essas bebidas podem ser bebidas alcoólicas, não alcoólicas ou também as bebidas alucinógenas, que são bebidas que alteram o estado de consciência. Por mais que pareça redundância falar álcool, por exemplo, e bebida que causa expansão de consciência, é bom nós fazermos a divisão das bebidas alcoólicas e aquelas bebidas que são preparadas de ervas e essas ervas possuem, como se fala na farmácia, no meio da farmácia, propriedades psicotrópicas, que são aquelas propriedades que alteram a consciência, que podem causar alucinações e tudo mais. É errado usar essas bebidas? É claro que não, depende muito da doutrina. Por exemplo, é muito comum nós vermos no meio de algumas correntes xamânicas o uso do santo daime, que é o chá que tem como matéria-prima agarruasca, perdão. E ela causa, sim, alguns estados alterados de consciência e deve ser tomado com parcimônia. Mas vamos voltar ao foco, que é o foco aqui da nossa humana. É natural que guias e mentores espirituais, nos trabalhos de humana, estejam consumindo sempre bebidas. Pode ser um suco de fruta, pode ser uma cerveja, pode ser uma vodka, pode ser um conhaque, um whisky, um bitter, no caso, um campari, um martini e uma infinidade de outras bebidas. Qual que é a função das bebidas no nosso meio, no meio da Umbanda? Existem várias finalidades. Dentre essas finalidades, nós temos que considerar que tudo o que os guias usam nos seus trabalhos, sejam ervas, sejam fumos, sejam bebidas, sejam elementos ritualísticos, eles manipulam energeticamente. E no caso da bebida, a bebida que contém álcool, principalmente, eles extraem uma substância etérica, uma substância energética, que nós chamamos comumente de éter. E esse éter é responsável por uma série de benesses espirituais ser utilizadas com sabedoria, ser utilizadas com disciplina e, sobretudo, ser usadas com responsabilidade. Por que eu falo de responsabilidade, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o guia espiritual, nós vemos nos terreiros, nos em terreiros, nós vemos guias que consomem bebidas, uns consomem muito pouco, outros consomem além da média, e tem aqueles que simplesmente não consomem, que deixam apenas no ponto de força. Existem casas que são muito rígidas com o uso de bebidas alcoólicas, apesar de serem poucas, que deixam no ponto de força e acabam oferecendo água para todos os guias, até mesmo para Exu de Pombagira, porque tem a função de limpeza e, sobretudo, também de estar hidratando o médium. Haja vista que é uma troca de energias e também, a depender dos trabalhos, se esforça muito a matéria física, é onde ela pode transpirar e tem as suas propriedades fisiológicas que têm que ser respeitadas. Então, a água serve mesmo como intuito de hidratar e também purificar nas mãos de um guia espiritual. A bebida, ela não é para ser bebida, apesar de que tem guias, por exemplo, os guias que me acompanham, todos eles bebem, todos eles bebem, se bem que alguns estão mudando seus hábitos, mas não venham ao caso agora. É natural que os guias bebam a bebida com um propósito, digamos assim, de manipular as energias e mandar essas energias para o médium. Vamos lá, então. Quais são as funções, algumas das várias, pelo menos, funções da bebida? A bebida é a manipulação do éter, igual eu acabei de falar aqui. A bebida também tem a função de utilizar esse éter para abrir o que nós chamamos de portais interdimensionais, ou seja, digamos que o guia sendo uma entidade espiritual, uma entidade etérica, uma entidade composta de energias. Ele utiliza o éter dessa bebida para abrir portais que facilitam o seu acesso para determinadas dimensões espirituais, para poder procurar auxílio ou até mesmo procurar alguma energia que será benéfica para o consumente e também para o médium no momento do trabalho. A bebida também tem sim a função, muito parecida com a do xamanismo, de causar um estado alterado de consciência. Mas esse estado alterado de consciência, ele é monitorado 100% do tempo pelos guias e mentores espirituais. Com o estado alterado de consciência, a incorporação vai ficando cada vez mais fluida. E por que eles precisam do uso da bebida? E isso também serve para o furo. Vamos colocar nós, seres humanos encarnados, espíritos, vivendo uma experiência humana. Nossa essência espiritual está densificada na matéria, ou seja, nossa essência energética está pesada. E então a nossa matéria acaba nos deixando pesados. Enquanto os guias, todos eles, sem exceção, eles são muito elevados e são muito elevados energeticamente. Então, para se ter uma incorporação, quando o médium passa a afirmar o guia, ou seja, se concentrar a trazer o guia próximo de si, é onde tem que ter uma aproximação. Nós estamos numa densificação. Ou seja, muitas vezes nós temos dificuldade de sustentar as energias dos guias e mentores espirituais. E os guias estão muito elevados. Então, eles precisam se densificar. Eles precisam chegar, se aproximar, no caso, para poder começar a incorporação. Então, eles se utilizam da bebida. Porque a bebida, num contexto energético, ela é um densificador de energias. Ou seja, é muito natural. Quando, às vezes, se toma uma cervejinha, por exemplo, é natural que quando nós passamos do excesso, nós ficamos letárgicos, ficamos somolentos, ficamos devagar e, posteriormente, embriagados. Acontece o seguinte. Acontece que isso, além de ser uma reação natural do nosso organismo, que envolve o fígado, claro, num contexto energético, nosso espírito também se embriaga e ele vai ficando cada vez mais denso. Por isso mesmo que todo o excesso não é bem lindo. E a entidade utiliza-se do éter, que é uma energia tensa, para poder se aproximar do rio. Para poder, juntos, fazerem uma conexão. Mas o consumo de bebidas tem que ser, aos poucos, de forma regrada, disciplinada e, claro, sem excessos. Isso é muito importante. Sem excessos. Porque, como eu falei, o corpo físico sente, o corpo físico sente tudo. Tem aquele fenômeno que os guias, eles podem consumir as bebidas e depois tirar, né? A gente fala muito, né? O guia tira da gente, a gente fica sem bapho e tudo mais. Ele retira o éter, a energia etérica, a energia densa, que ele vai utilizar nos trabalhos. Mas a bebida continua circulando no organismo do médium. Vai passar pelo fígado, vai passar por um processo de metabolização, vai para todo o organismo, vai deixando ele somolento, vai deixando relaxado e por aí vai. E é aí que reside o grande perigo. Por quê? Porque a bebida, por ter o éter e a bebida em si ser uma substância densa espiritualmente, vai deixando nós cada vez mais densos. E o guia acaba tendo que descer cada vez mais. E isso dificulta drasticamente o trabalho mediúnico. Chega ao ponto que o guia para poder preservar a integridade física do médium. E muitas vezes, para dar uma lição, é onde ele começa a simplesmente se afastar. E o médium passa a agir não por influência espiritual, mas por uma influência anímica, anímica, de animismo. Se você quiser um vídeo falando sobre animismo, por favor, deixe nos comentários que nós vamos abordar o tema, que é um tema que gera também algumas contradições. Mas, voltando, é onde o guia vai acabar se distanciando, porque ele chega a ter um certo limite de densificação, e o médium passa a agir mais por animismo do que por influência espiritual. Isso, na mais suave das hipóteses, haja vista de que quanto mais denso nós ficamos, mais vibramos negativamente. E é onde nós viramos solo fértil para entidades do baixo astral, entidades de cunho negativo, que podem se passar por nossos guias e mentores espirituais, qualquer um deles, e assim pode bagunçar as energias do médium, quando não bagunçar a vida das pessoas. Haja vista que, principalmente, os quiumas são espíritos desafortunados, espíritos que não conhecem o bem, eles se habituaram à prática do mal e eles não conhecem o bem. Então, eles vão acabar agindo quase que instintivamente, fazendo maldade e, sobretudo, também maldade para o corpo do médium. Porque o corpo do médium, como ele está sem uma defesa, e ele está muito denso junto com o seu espírito, é natural que ele fique vulnerável. E, ficando vulnerável, ele pode, sim, sofrer influências energéticas negativas. Por isso mesmo que bebidas na Umbanda devem ser, sim, utilizadas, mas devem ser utilizadas com sabedoria, sem excesso. O excesso no trabalho mediônico, meus irmãos e minhas irmãs, é algo muito grave. Ah, Renato, mas meu baiano bebe demais, meu cigano bebe demais, meu goiadeiro bebe demais, meu exu bebe demais, o que eu posso fazer? Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a famosa desculpa esfarrapada. Não existe esse negócio de guia, por exemplo, um marinheiro secar uma garrafa de cachaça. Isso não existe. Lembrem-se, os guias são espíritos muito mais evoluídos do que nós, por isso que eles nos guiam nessa terra. Eles têm conhecimento de mundo, eles têm conhecimento dos vícios humanos, e, consequentemente, eles não vão se utilizar de substâncias com energias densas que vão propiciar vício para os médiums que eles acompanham. Isso é um absurdo que precisa ser corrigido. O consumo excessivo de bebida alcoólica nada tem a ver, nada tem a ver com o guia espiritual. Tem a ver com o médium. É o médium que acaba, muitas vezes, se confundindo e utilizando a persona dos guias para poder cometer excessos. E o excesso de bebida alcoólica é só um deles. O excesso de bebida alcoólica, o excesso de fumos, falar o que não se tem coragem sob a inspiração de um guia espiritual, e por aí vai. A bebida é apenas a pontinha do iceberg, ou seja, é somente o começo. Nós não podemos justificar os nossos excessos e as nossas vontades tortas como se fossem os guias. Os guias, pode sim, no caso, se quando eles eram encarnados, às vezes eles tinham esse excesso. Quem não tem? Quem não teve? Agora, eles, como espíritos elevados, que estão aqui para nos inspirar, nos ajudar a evoluir, se vocês forem analisar bem, não há forma muito contraditória de se querer buscar a evolução, fazendo com que o médium se embriague com bebidas alcoólicas. Sendo que o espírito, ele não tem vontades da matéria. O espírito não tem essas vontades, meus irmãos e minhas irmãs. Eles usam tudo, tudo para fundamento. Nós podemos até citar os próprios herês, as entidades encantadas, os guias encantados. Vocês acham mesmo que eles têm vontade de tomar guaraná, sendo que são espíritos? Não, eles usam o guaraná porque é doce. E desse doce, eles tiram uma energia com alta carga de positividade. É por isso mesmo que falam que o que ele faz, nem exudes faz. Por quê? O próprio herê, com seus doces, com sua guaraná, com as suas bolinhas, com seus brinquedos, eles manipulam altas cargas de energia positiva e acabam com qualquer tipo de energia negativa presente. É por isso, porque esse é o propósito dos herês. O preto velho, por exemplo, ele se utiliza do café, mas ele pode se utilizar da pinga, ele pode se utilizar do vinho, mas tudo tem um fundamento. Não é porque o preto velho tem a vontade de tomar o café, ou que tem a vontade de tomar o vinho, é porque para tudo existe um propósito. Eu vou dar um exemplo do preto velho que trabalha comigo, o pai de lé. O pai de lé por vezes toma café, por vezes ele toma vinho. Para tudo existe um propósito. Para tudo existe um propósito que é direcionado para o consulente e, posteriormente, para o médium. Portanto, nós temos que parar de atribuir responsabilidade aos guias e mentores espirituais pelos nossos excessos, pelas nossas desventuras e, sobretudo, pelos nossos vícios. Um vana tem fundamento, os mentores espirituais têm fundamentos e sempre vão utilizar o que estiver disponível na mão deles para poder trabalhar em prol das pessoas e não para satisfazer o ego próprio, que eles são desprovidos de ego, que sa do ego do médium. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estão produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça de se inscrever. Participe dos comentários o que você acha. Você tem alguma visão diferente ou uma visão que possa complementar o uso de bebidas na Umbanda? E, claro, compartilhar o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de Axé. Amém para quem é de Amém. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!